Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Vamos lá então para o nosso vídeo de fechamento diário, hoje dia 3 do 10 de 2023, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciano Souza, sou analista de investimentos e professor particular. Vamos lá então para o nosso fechamento. EWZ abre em gap de baixa, fecha o gap e volta tudo, confirmando o pivô de baixa no gráfico diário. Então nós temos aqui uma confirmação técnica de tendência no EWZ. Para baixo está mirando 27,55, 25,98 como alvos. O SP500 também confirmou o pivô de baixa, mira 41,73, 40,65. DXY segue sua pegada para cima, mirando 107,830. O petróleo falhou fundo aqui, tá? Isso aqui é uma falha de fundo. Para cima, se animar, mira topo anterior como resistência. O ouro, mais um dia de queda, para baixo segue mirando 1.785. Bitcoin, confirmou o pivô, tá fazendo uma correção no momento normal. Isso aqui é o 9,3 de compra aí para quem opera Bitcoin. Para cima, mira topo anterior, 29,070. Falando agora do nosso mercado, DI, novo dia de alta forte, 2,26 de alta. Cumpriu o alvo de 11,035 do 9,3 acionado ontem, né? E fecha para cima da LTB. Para cima está mirando 11,335. IBOV cai 1,42. Está de novo na média de 200 períodos no gráfico diário. Tem que fechar para baixo do 113 para poder confirmar o pivô de baixa. Porém, o índice futuro e o EWZ já foram na frente, né? Então, vale aí esse adento sobre o movimento de tendência do IBOV. O IFNC caiu 1,67, segue mirando 10,795. E MATE está mirando 5,491. Se perder, mira 5,313 para fechar a simetria do menos 111. Small renova fundo, mira 95,45. Dólar futuro cumpre o alvo de 5,165. Que paulada, cara. Que paulada. Para cima está mirando 5,245, 340. Que pancada deu dólar para cima. Índice futuro, aqui sim, fecha abaixo de 114,760. Temos aí uma confirmação de pivô de baixa no gráfico diário. Primeiro alvo, 109,410. 105,320. Qual vai ser a orientação que eu vou dar, Monia, lá no grupo fechado? Agora que nós temos uma tendência no mercado, isso é uma confirmação, tá? Nós já temos um movimento de tendência confirmado. Então, agora nós temos motivo técnico para trabalhar com uma mão padrão nas operações de swing trade a favor da tendência. Então, se o IBOV índice está em tendência de baixa, nós vamos trabalhar com uma mão padrão em operações de venda. Já em operações de compra, como é contra a tendência principal do IBOV, que é de baixa, nós trabalhamos de 30%, 40% da mão, tá? Todas essas dicas de gerenciamento de risco, manejo de risco, manejo de posição, eu passo dentro do grupo fechado no alvo. Então, para você que está aí do outro lado, está amargurado com esse mercado caindo, tenho dois recados para você. Primeiro, dá para ganhar com o mercado caindo. Você tem que trabalhar vendido. E segundo, dentro do grupo fechado no alvo, além das recomendações de venda, você tem todo um ecossistema pronto ali para te ajudar. Tanto em termos de aulas, quanto a minha pessoa ali, para você consultar sempre que você tiver qualquer dúvida, né? Então, eu sou muito acessível dentro do grupo fechado, até mesmo fora do grupo fechado, mas é lá dentro onde eu presto um serviço e de extrema qualidade. Então, para você que está aí do outro lado, que está meio perdido, que não está entendendo esse mercado no momento, ou está com algum tipo de dificuldade, venha fazer parte do time, né? Ah, Luciano, mas eu não me sinto preparado para fazer parte do time. Faz aula particular comigo. Eu vou te dar uma aula personalizada para você e unicamente para você. Nenhuma aula que eu dou é igual a outra. E tenho certeza que após isso, você vai ter uma visão completamente diferente do mercado financeiro e vai estar apto a participar do grupo fechado, sem nem precisar da minha ajuda, né? Agora, se você quer participar do grupo, conte com a minha ajuda lá dentro. Qualquer dúvida que você tiver com termos, setups e etc., estou ali à disposição, beleza? Maravilha. Falando agora das blue chips. Ambev. Ambev cai 0,30, segue mirando 12,88 no alvo do 9,3 de venda, que chegou a ameaçar stop hoje, mas não conseguiu desenvolver e voltou. B3, cumpriu o primeiro alvo. Esse ativo eu recomendei venda ontem lá no grupo fechado, tá? Vendemos a 12,12. Cumpriu o primeiro alvo hoje, 11,65. Para baixo, miramos 11,12, 11,13. E já estamos com a parcial no gain, né? Então, está lindo. Já fez parcial, stop está na entrada e boa. Banco do Brasil. Perdeu a média de 20, está na média de 7,2. Para baixo, se perder essa 7,2, mira novamente 45,40. Bradesco está testando o fundo anterior, se perder essa região do 3,80, mira 13,37. Elete 3, se perder 35, mira novamente 33,50. Itaúsa, para baixo, tem que perder 8,73 em fechamento para confirmar o pivô de baixa. Itaú, para baixo, segue mirando 26,29. JBS, continua com aquele 9,3 acionado ontem, deu um calor hoje, mas falhou ali nos 60 minutos, para baixo, mira 17,90, e perdendo ali, mira 17,45, lá no menos 111. Petrobras, deixou um dogezinho em cima da média de 20, nada demais. Para baixo, mira 33,32 nos 60 minutos para a simetria do menos 11, né? E no diário ali, perdendo a média de 20, tem a LTA como suporte. Suzano, sobe 1,95, para cima, mira 57,19, por baixo, tem o gap como suporte. Vale, cai 0,60, ficou de lado, ajudou a bolsa a não cair mais hoje, tá? Hoje, a responsável pela bolsa não cair mais foi a Vale. Para cima, tem que vencer as médias nos 60 minutos, para baixo, tem que perder esse fundinho de 0,66 ali, para poder desenvolver o movimento até 0,65,19. WEG, cai 2,70, queda forte, queda importante, está testando aí de novo a região do 35. Esperamos reação nessa região. Hoje, não tem pedidos lá no grupo aberto, porque eu vou fazer os destaques, tá? Os ativos que mais caíram, os ativos que mais subiram, vou começar pelos que subiram, né? Natura sobe 2,97, mas isso aí eu entendo como pullback, isso é o 9,2 de venda, para amanhã se perder a mínima de hoje. Para baixo, mira 12,48 lá no alvo de 1,61 de fibra. Fleury sobe 2%, já tinha rompido o canal ontem, para cima, está mirando a média de 400, e o ativo está forte. Suzano, JBS, já falei. Klabin, esse ativo tem um pivô de alta, mirando 25,10, 25,40, então é para lá que mira e toca o bait. BRF, renova topo para cima, está mirando 10,73 no alvo de 2,61 de fibra. BB Seguridade segue firme e forte, mirando 33,11 no alvo de 1,61 de fibra. Beleza? Falando agora das principais quedas, Magazine cai 8,5%, para baixo está mirando 1,79. Bahia 3, cai 8%, perdendo essa região do 0,56 ali no gráfico de 60, vai mirar 0,49,9 de 2,61 no gráfico diário. Pets cai 6,5, renovou fundo, queda forte, para baixo está mirando 4 reais, e se perder os 4 reais, tem fluxo chamando no 3,60. Banco Pan confirmou um pivô de baixa, já em gap, pancadaria, para baixo 7,18 está chamando. A pivida cai 5,40, se perder 4,21 em fechamento, vai confirmar um pivô de baixa importante para mirar 3,67. Azul cai 5,45, está no fundo anterior de 12,77, é um ponto de suporte importante, para cima tem que vencer a LTB para poder desenvolver o movimento e mirar lá na média de 272. MRV está no alvo de 9,53 aí do diário, para baixo mira 8,78. Gol 4 cai 5,20, está mirando 5,67. Cielo cai 5, acionou um PC de venda, mira fundo anterior no 3,24, se perder mira 2,95. Eneva cai 5%, esse ativo está numa clássica onda 1,2,3 aqui, né, fez uma onda 1, fez uma 2 complexa, fez uma onda 1, fez uma 2, para baixo está no alvo de 11,30, mas abaixo mira 10,50. É cor 3 cai 4,80, não consigo vencer a média de 20, para baixo volta mirar 7 reais, se perder mira 6,50. Qualicorp está no suporte de 2,80, se perder 2,72, mira 2,30. Açaí, para baixo tem que perder 11,18 para poder mirar 10,38. B3 já falei, e RECV3, esse ativo acionou, não acionou nada, na verdade, chegou a deixar um setup no começo da, na sexta-feira, mas não acionou, para baixo na mirando 19,22 de novo. XPBR, segue com o pivô de baixo ativo mirando 105,25. Soma 3 cumpriu o alvo, né, do fundo anterior, o alvo de 9,3 de venda acionado ontem, tá. Falando agora das small caps, os ativos que mais caíram, BRPR3 cai 28,70%, perde o fundo anterior, que pancada, cara, que pancada. Para baixo esse ativo, pegando a amplitude do movimento anterior, tem 243 chamando como alto. Recrossul 4 perde o fundo anterior, e que violência, para baixo está mirando 1 real. Sequoia cai 8,60, vai deixando um PC de venda, para amanhã se perder a mínima de hoje. Quero Quero segue renovando mínima, para baixo mira 304, o ativo está derretendo. CIA cai 8%, para baixo mira média de 204,45. UI cai 6,5%, para baixo está mirando 0,50. Amer 3 cai 6%, para baixo mira fundo anterior no 0,67. Ânima, para baixo está mirando o fundo anterior, na verdade não, nos 60 minutos está em cima da cabeça do pivô, do 284. Se entrar a reação aí, fica interessante o papel, tá? Em fracom cai 5,80, cumpriu o alvo de 1,31, daí para baixo mira 1,19, tá bom? Espaço laser cai 5,5, esse ativo vem em queda aí, já tem alguns dias, né? Fez uma onda 2 complexa aqui, onda 1, onda 2, para baixo está mirando 1,23. Azul já falei, MRV já falei, Gol 4 já falei, Show, Time for Fun, para baixo mira fundo anterior, para cima tem que romper o 268, para poder fazer pivô de alta, beleza? Então é isso daí, meu, muito obrigado pela presença de todo mundo, um vídeo mais rápido, porém com bastante informação para vocês, e é isso aí. Operar na bolsa é difícil, não há dúvidas, mas se você opera com pessoas qualificadas ao teu redor, que possam suprir as tuas dúvidas a respeito, do que o mercado está fazendo, do que um ativo XYZ está fazendo, ajuda muito. Então, deixa aí meu humilde convite, venha participar do meu grupo, o Grupo Fechado No Alvo, já estamos aí há três anos, com o Grupo Fechado, e cara, se a gente permanece até aqui, é porque nós somos bons, conseguimos ter principalmente gerenciamento de risco, e isso é algo que é extremamente importante no mercado. Hoje mesmo no Grupo Fechado eu falei que o mal do investidor é a impaciência, quando você é impaciente, quando você toma decisão sem esperar uma confirmação, na euforia, na emoção, a chance de você quebrar a cara é muito grande, e isso lá no Grupo Fechado eu bato muito firme, tanto é que toda recomendação eu coloco, a última frase é não antecipe, não antecipe, não antecipe, não tem nada para fazer, isso aqui não tem nada para fazer, isso aqui está de lado, espera a confirmação. Então, o gerenciamento é extremamente importante, venha participar de um grupo que te engrandeça, principalmente dentro do mercado financeiro, porque, tem muita gente oferecendo ilusão, ganhos fáceis, só que eu nunca vou prometer, jamais, o mercado financeiro é sim algo complexo, é sim algo que demanda nossa atenção, nossa dedicação, não é impossível, mas você tem que sim fazer a sua parte de estudar, e principalmente controlar as tuas emoções, e isso, cara, é na prática, é no dia a dia que a gente aprende, é no tato, não tem jeito, então, é isso aí, venha participar do Grupo Fechado, aqui na descrição do vídeo tem mais informações, e também, qualquer dúvida é só me mandar no WhatsApp, no Telegram, beleza? forte abraço a todos, que é com Deus, valeu pessoal, até amanhã.